Meu Deus, parece que nesse vídeo o Homem-Aranha e seu filho vão fazer manobras de moto por cima dos tubarões aquáticos e eles vão atacar. Papai! Me ajuda a subir aqui, papai! Papai, aqui, aqui, aqui. Me ajuda a subir, me ajuda a subir, papai. Calma, Bambi-Aranha, calma. O seu papai vai te ajudar. Primeiro, pra você começar a escalar as paredes, é só você ir pela forma mais fácil. Você pega a sua teia, pega uma distância e, ó... Subi aqui em cima da favela! Papai, eu vou cair! É, filho, eu tô aqui na varanda e agora... Papai, eu tive uma ideia. Tem duas motos ali e a gente pode pegar elas dele. Será que você me entende? Mas essas motos são deles. Tem a mulher Hulk, o papai Noel... O tubarão, papai! Pelo tubarão... Ah, é a Elza. É, a Elza também, papai. Toma, calma com ele. Vai, vai. Uhul! Uhul! Papai, peguei, peguei, papai! Que lasqueiro! Opa, opa, opa! Filho, papai, pegou esse ferro, papai. Só que essa moto é demais, você vai ter que pegar ela, hein? Cadê? Tá no lixo. Eu perdi a moto, filho. Droga, droga, e agora? Tá ali no lixo, papai! Tá ali no lixo! Eu não tô vendo, filho. Eu perdi até você. Sobe na minha moto. Me leva até a minha moto, por favor, eu perdi ela. Isso, olha aqui essa moto. Ai, papai. Filho, a gente tem que fazer algumas aulas, filho. É, papai. Não, papai, você vai quebrar a moto! Pronto. Não quebra essa moto, demorei a spawnar. Olha aqui. Ah, ela ficou travada aqui. No meio do lixo. Isso, agora pega outra aí, ó. Vamos fazer manobras nos tubarões. Bem dinâmico, Rafa. Sério? Nos tuba aqui, Rafa? Uhul! Vai, papai! É, agora não deu ruim. Peguei, filho! Rapaz! Ah! Eu caí de novo! Papai vai voando até a praia. Ele tá te esperando lá, hein? Nossa! Eu vou fazer manobras radicais pelos prédios e depois eu vou cair em cima dos tubarões. É, papai, manobra radical! Ah, meu amigo imaginário, Rafa, tá aqui me ajudando a conseguir voar. É, rapaz! Papai, papai, eu vou ter que ir na tua moto porque bebê não sabe dirigir. Ah, por isso que você tá batendo, bebê. É, papai. Porque bebês não dirigem. A lógica prevaleceu. Pronto, papai! Aí! Você chegou rápido teleportando pra mim, filho. Olha, a primeira lição do treinamento de dirigir motos hoje é a lição número um. Pega a moto e aí vem aqui com o papai. A sua missão vai ser me atropelar, pra ver a sua mira se tá boa. Sério? Vamos ver, então. Ah! É, papai! É lógico que eu vou te viar. Você acha que eu vou deixar eu parado aqui? Uh! Quase! Nossa, quase? Então vai lá. Quase! Toma! Quase! Como é que tá sendo? Aí, ó, não vai. É, ó, você tá ruim pra caraca, hein? Ah! É! Agora eu tenho que... O senhor tem que me atropelar. Não, é você que tá treinando. Chega aí. Agora você vai ter que superar o medo de altura, mas tem que tomar cuidado, porque esse bar é cheio de tubarões. Não é possível, papai. Eu tenho medo de tubarões. Tem medo de tudo, criança chata do caramba. Aqui. Uhul! Uhul, lopim! Tá com medo? Não. Então você não tem medo de altura, ué. Uhul! Ah! Não! Não, eu tenho medo de altura, papai! Eu vou cair! Olha, olha! Olha, olha! Ele tá na altura do helicóptero. Será que eu consigo pousar dentro do helicóptero? Nossa, tem que ser demais, papai. Só o Scorpion gamer conseguiria fazer isso, porque ele é incrível demais. Ele também. Chega bem perto. Eu vou dar limão. Eu não quero dar nada mesmo, papai. Sabe qual é o meu sonho, filho? Hum? Ser thumb maker do Scorpion. Vai ganhar 40 dólares por thumb. Ganhar mais dinheiro aqui que o criador de conteúdo. Uhul! Uou! Não, 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 não. Pera aí. Calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda. Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Olha isso! Olha isso! Olha lá, papai! Nossa! Esse é o helicóptero da Blaze! Ah, papai, que legal, papai! Muito legal. Deixa eu fazer uma parada aqui. É o helicóptero da Blaze! Vamos ver se a gente acha de um vlog. Vamos ver, vamos ver. Chega perto, papai. Ele tá muito rápido. Nossa, ele tá voado. Ah, errei. Ah! Ai, papai. A moto caiu de pé. Ainda bem que eu mordei o MW, papai. Filho, agora é melhor a gente ir lá pra praia, porque eu recebi um chamado e fiquei sabendo que tem alguns tubarões por lá. Porque se não ficar aparecendo um tubarão durante o vídeo inteiro, ninguém vai ficar no vídeo, entendeu? Aham! O tubarão vai aparecer agora. Uhul! Vamos lá pra praia, papai. Yeah! Uhul! Vamos lá pra ponta do pia. Vai lá pra ponta, papai. Vamos ver se vai aparecer um tubarão. Uhul! Ah! Ah! Nossa! Olha isso! Os tubarões estão fora d'água, mas será por quê? Será que não é um golfinho, filha? É um tubarão. Fala com ele. Vê se ele responde. Oi, tubarão. O que que tá acontecendo que você tá caindo do céu? Oi. Eu tava com um pouco de fome e eu vim aqui em cima comer um hot dog. Um gachão quente, sabe? Se ferrou! Você só consegue ver uma água! Yeah! Seu besta! Papai, ele quer comer hot dog. Eu tô machucado e com muita dor no lombo. Ai, cara, você tá me atratando na fauna. Para! Para! Você tá sendo muito malvado. Ai, então tá bom. Ai, para de fazer isso, filho. Coitadinho, o tubarão não tem culpa. A gente vai ter que tentar ajudar eles. Pronto, papai. Cheguei aqui bem na borda dos... Agora bota aí o menu aí. Aí, filho. Tá vendo os tubarões aí embaixo? Deixa eu ver. Cuidado, pai. Agora a gente tem que pular com uma moto em cima dele. Ih, rapaz. Esse aqui é cachorro quente. Será que eles querem? Deixa eu jogar. Você sabe fazer a língua dos tubarões? O tubarão. O que vocês querem? Esse é da baleia, papai. Tem que ser assim, ó. Ele quer cachorro quente, papai. Tá ouvindo o tubarão. O tubarão tem uma voz feminina. Caramba, filho. Então já sei. A gente pode tacar cachorro quente para eles. É. Aqui, ó. Toma o cachorro quente, seus lazarentos. Vamos pular por cima dele de moto. Tá cheio de subir nessa moto, papai. Aí. Agora a gente pode pular. Uhul. Ah. 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 Papai, ele engoliu a moto. Eles vão engolir a moto. Corre, filho. Cuidado. Nada, nada. Pra baixo, pra baixo. Tá cheio de tubarão morto. Não, eles vão engolir a moto. Aqui embaixo eles não veem, ó. Eles morrem aqui, filho. Eles morrem, papai. Morrem. Espero que eles não tenham... Não seguiu. Ai, tubarão. Ah. Ah. Toma. A matinha. Toma, seus lazarentos. Corre, bebê. Toma. Pronto. Corre, papai. Eles engoliram a moto. Ah, não pode ser. Papai, temos que conseguir um barco. Eu acho que consigo. Uhul. Consegui também, papai. Estão logo na sua bota. Graças a Deus, filho. Nós fomos devorar uns por tubarões fazendo manobras de moto por cima do oceano. Sim, papai. É isso aí. Deus os abençoe. Amém. Ah. Tchau, pessoal.